Música Retornamos com mais destaques direto do site. IBGE reduz previsão de safra de grãos. ONU Mulheres defende ampliação da participação feminina na política. Reunião com o Ministério do Turismo debate crescimento do setor em Teresina. Mais de 550 mil pessoas foram imunizadas contra influenza no Piauí. Temer sanciona com vetos, lei que cria Sistema Único de Segurança. Assista às 18h na TV Assembleia, canal 16.1, o jornal Alep TV, segunda edição, com a jornalista Cheilane Soares. Às 21h30, assista ao programa Sarau 16 com Otávio César. Quer ficar por dentro de toda a programação da TV Assembleia na internet? Acesse tvassembleia.org. Em breve, retornamos com mais destaques direto do site. Até mais!